Encontramos uma cidade abandonada nas montanhas, algo nele não queria, que saíssemos capítulo 2. Estava vendo, todos os três o alcançaram. O cadáver da mulher rangueia os dentes quando ela se aproximou, mordendo e sorrindo. Os gêmeos pareciam serenos, como se estivessem apenas caminhando até o parquinho. Eles não se apressaram nem correram, sabendo que sua presa estava ferida e condenada. O homem olhou para eles, uma expressão de puro terror distorcendo seu rosto. E então todos os três caíram sobre ele, comendo-o vivo pelas pernas e pela barriga. Seus gritos cheios de agonia destruíram a noite. Eu me virei. Em alguns minutos, tudo ficou quieto novamente. Mas vi dezenas de outras silhuetas passando pela rua principal ou vindo do cemitério atrás da igreja. Eu me perguntei quantos deles estávamos enfrentando. Com o tempo, Fred se tornou mais receptivo a nós. Ele parecia perceber que não éramos lunáticos que iriam esfaqueá-lo e comer seu coração enquanto orávamos. Ele acabou sendo muito mais falante do que eu esperava. Quando conversamos com ele no carro, ele parecia um mesquinho indiferente que não teria ajudado a própria mãe se ela precisasse. Você sabe o que isso me lembra, disse ele, arregalando os olhos, como se estivesse contando uma história de fantasmas ao redor de uma fogueira. Pro Anouk, essas pessoas desapareceram sem deixar vestígios. Tenho quase certeza de que eles apenas cruzaram com os nativos, disse Beth. O maio celeste era parecido com este, no entanto. A tripulação simplesmente desapareceu do navio no meio do oceano. Ninguém sabe para onde eles foram. Os dois estavam muito mais relaxados do que eu. Meus nervos estavam à flor da pele e continuei esperando pela próxima sirene. Ou, talvez, o atirador, que atirou no bloco do motor de Fred, aparecesse, armado com um rifle chemiautomático e carregando baldes de sangue para pintar mensagens sempre que quisesse. Eu podia vê-lo em minha mente, um maluco com uma máscara de esqui, dois olhos escuros olhando para mim, seu coração cheio de sede de sangue e assassinato. Essas pessoas realmente não desapareceram, não é? Eu disse, virando-me para olhar para eles, encontramos os cadáveres de algumas dezenas deles aqui, na igreja, e vimos mais deles lá fora. Mas onde está o resto deles? Beth perguntou. Fred olhou para ela, levantando uma sobrancelha. Há muito mais do que algumas dezenas de pessoas morando nesta cidade. Onde estão todos os corpos? Talvez o resto da cidade nem esteja morto. Você não me disse que tinha corpos nesta igreja? Fred disse acusadoramente, olhando para Beth. Ela encolheu os ombros. Então, então talvez, ele baixou a voz, este lugar seja mal assombrado. Você já pensou nisso? Beth riu disso, e até eu esbocei um sorriso. Meu amigo, eu disse, toda esta cidade é aparentemente assombrada. Eu não me preocuparia com a igreja. Não sei quanto tempo se passou, mas depois de conversarem por mais alguns minutos, acabamos ficando ali sentados em silêncio. Beth e eu fumamos cigarros, e Fred bebeu um pouco do uísque. Só para fortalecer meus nervos, disse ele, e parecia que precisava disso. Ele ainda tremia, e muitas vezes se levantava, e andava em círculos, murmurando para si mesmo, e lançando olhares para os bancos manchados de sangue. Desde que contamos a ele sobre os corpos. Sim, ele parecia muito mais desconfortável e assustado. Eu sabia como ele se sentia. Sente a mesma inquietação e terror dentro de mim. Parecia que, estávamos tentando nos esconder no armário, enquanto a casa pegava fogo ao nosso redor. Mas o que mais poderíamos fazer? Em breve, essa decisão seria tirada de nossas mãos? Percebi que, a igreja parecia estar ficando mais brilhante. Fred e Beth não perceberam por alguns momentos, pois iniciaram outra conversa, desta vez sobre o sigilo pintado no corpo mutilado de Jesus pendurado de cabeça para baixo no teto. Mas notei o relâmpago imediatamente. Por um segundo, pensei que talvez a eletricidade tivesse voltado, mas que as luzes estavam fracas, ou que talvez alguém estivesse dirindo lá fora, e os faróis altos brilhassem pelas janelas. Mas rapidamente percebi que esta luz tinha uma textura diferente. Era quase como uma luz negra, emitindo um brilho intenso e arrocheado sobre tudo que tocava. Beth ficou em silêncio, com a boca aberta em silenciosa admiração. Fred esfregou a mão na cabeça careca, abrindo a boca. O que? Ele disse. Ele parou de andar, alisando nervosamente a camisa. O que é isso? Isso é algum tipo de truque de palco? Não, não para mim, eu disse, olhando ao redor da igreja. Todos os cantos escuros estavam agora iluminados, brilhando com a luz misteriosa. Eu podia ver as manchas de sangue brilhando nos bancos, parecendo quase pretas contra o tom de molho brilhante da madeira. O sigilo de Lúcifer brilhou com uma intensidade que, no entanto, ofuscou tudo o mais na igreja. Estava tão claro que tive que me virar. A luz que emitia era de um vermelho escuro e, quando fechei os olhos, ainda podia ver aquele símbolo carmesim queimando em minha vista. Ao olhar pela janela lateral, vi que a luz parecia vir da floresta, nos limites da cidade, bem atrás de densos bosques de sempre vivos e pântanos lamacentos. Foi quase como olhar para um segundo sol e rapidamente me afastei da janela, minha visão ainda fervilhando de pontos brilhantes e luz branca. O estranho slogan que vi pintado na delegacia me veio à mente. Seguimos o sol negro. Era isso que eles queriam dizer. Quero investigar. Eu disse. Eles olharam para mim como se eu fosse louco. Não podemos simplesmente ficar aqui para sempre. Talvez devêssemos descobrir o lugar? Ou o que está acontecendo? E quem? Posso perguntar. Lhe deu esta ordem divina? Deus, Fred perguntou, só rindo. Ninguém deveria fazer nada exceto sobreviver. Se você quiser morrer. Ele não conseguiu terminar, pois o som da sirene recomeçou. Percebi, enquanto ouvia atentamente o lamento estridente e ensurdecedor, que ele parecia vir do mesmo lugar que aquela luz misteriosa que inundava a cidade. Isso sacudiu o chão e as paredes e fez com que a estátua de Jesus de cabeça para baixo começasse a se mover de um lado para o outro, balançando como um pêndulo. Assim que parou, ouvi batidas na porta dos fundos. Parecia que dezenas de pessoas jogaram seus corpos contra as portas trancadas que davam para a entrada dos fundos, em direção ao cemitério. Mesmo assim, ninguém tentou arrombar as portas da frente. Sem pensar, destranquei a porta da frente e corri para fora, sem olhar para trás para ver se eles me seguiriam. Com a luz entrando, pude ver muito mais da cidade iluminada. Olhando para dentro do carro da polícia, percebi que não estava vazio. O corpo de um policial estava sentado no banco do motorista, deitado de lado com a cabeça apoiada no console central. Ele levou um único tiro na têmpora e ouvi a arma ainda em sua mão. Abri a porta do lado do motorista e um cheiro horrível de ovos podres. Carne rançosa e fezes me atingiu imediatamente. Prendi a respiração, tentando não engasgar. Peguei a arma da mão dele e rapidamente desabotuei seu cinto, puxando. Virei-me e vi Fred e Betty atrás de mim, pálidos e vigilantes, parecendo aterrorizados enquanto olhavam continuamente para a igreja. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto